Música Olha eu estou com a Ana Cláudia Bomeni e o Bruno Bomeni do WTC e eles aí que cuidam aqui do WTC Clube Ana Cláudia eu sei que você na verdade é que comanda e faz a regimento pessoal Queria entender um pouquinho WTC Clube Bom, o WTC Clube é um clube de negócios e tem vários empresários bacanas e a gente olha negócios lá Ô Bruno, você está bom, tudo bem? Quero te agradecer a nossa parceria A gente está realmente num caminho muito legal, fala um pouquinho pra gente do WTC Clube O WTC Clube esse ano realmente foi um ano bastante próspero Crescemos aí na base de 100%, começamos esse ano com 300 sócios Estamos terminando, fechando esse ano com 600 sócios Tínhamos 10 grupos que são os comitês de marketing, comitê de sustentabilidade, empresas familiares Happy Hour, enfim, quase que um evento por dia Duplicamos nossos comitês e o conselho está com 70 presidentes Realmente está indo muito bem o clube Ana Cláudia, você que trabalha, eu vejo você correndo pra todo lado E ele fica aqui falando, conversando Mas você, eu sei que você dá um duro danado lá Porque não é fácil organizar toda essa demanda que tem o WTC Clube, né? Eu gerencio, na verdade, a área de eventos do WTC Clube Então todos esses eventos que ele comentou, que acontecem lá Eu estou realmente duro danado com a nossa equipe pra acontecer e dar tudo certo Ana Cláudia, as pessoas que querem ter contato com o WTC, como é que elas podem fazer? Isso é ligado 3043-7118 A gente tem várias pessoas lá que podem conversar com vocês e chamar para o seu sócio E o site? O site é www.wtcclube.com.br Ana Cláudia, obrigado, parabéns por tudo Obrigada Bom menino, obrigado 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 Obrigado